Nóxicos, reparadores, expulsivos, expulsivos. O que que Kardec está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que os nossos pensamentos, eles vão provocar um efeito físico, físico, nos fluidos que estamos exteriorizando e nos fluidos que estamos usinando, muitas vezes. E aqui todos nós estamos exteriorizando fluidos. O animal, qualquer ser vivo, exterioriza fluido. Há essa troca constante de fluidos. E nós estamos emitindo, esses fluidos estão impregnados de quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A qualidade desses fluidos que estamos emitindo é proporcional à nossa vida mental. Então, visamos todos que se propõem ao trabalho de passe numa casa espírita, o trabalho de magnetismo. Requer a necessidade da transformação, a auto-transformação moral. É essencial. O item 131, já de um livro dos médiuns, Tanto quanto do Espírito errante, a vontade é igualmente atributo do Espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Poder do Espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar. Pode, do mesmo modo, mudar as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura, pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdades que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, o que ele está nos dizendo aqui é, novamente, chamando a atenção desse elemento essencial que nós devemos ter. Que é atributo do Espírito. Vontade. 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 Se não tivermos ela, nós não iremos trabalhar. Nós não vamos trabalhar na casa espírita. Nós vamos continuar frequentadores. Vamos continuar alisando bancos na casa espírita. E nós, cada um de nós, enquanto frequentadores, cada um de nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, precisamos despertar para o canto de trabalho que é tão vasto em nossas casas. Saímos da inércia e passamos a atuar, sermos úteis em benefício do próximo. Realizar a caridade efetiva. Então, o poder magnético, ele é singular em cada um de nós. Há pessoas que são portadoras de um poder magnético que se colocarem para realizar tratamentos magnéticos, podem lhes fazer falta. Porque só tem o suficiente para si mesmo. Existem pessoas nessa condição. Mas como isso não está escrito na testa de ninguém, aí a gente precisa experimentar para saber se nós somos essas pessoas limitadas, com potencial magnético limitado. Mas ainda assim, nós podemos ser úteis utilizados desse trabalho. Inclusive, o trabalho de radiação, onde a gente emite muito da energia do nosso psiquismo. Ainda que a gente não tenha esse potencial magnético mais ostensivo, portanto, cada um de nós temos em diferentes graus. Por isso, esses grandes magnetizadores clássicos, eles tinham um potencial muito grande. Muito grande. O Cristo nem se fala. O Cristo, como Elona colocou aqui, a hemorroíza, esse grande relato, a sombra de Pedro, era outro grande magnetizador. Mas, se a vontade é ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, ela é onipotente para imprimir ao fluido espiritual humano uma boa direção e uma energia maior. No homem débil e distraído, a corrente é débil, a emissão fraca. O fluido espiritual se detém nele, mas sem proveito para ele. No homem de uma vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma tucha. Não é preciso confundir a vontade enérgica com a temosia, porque a temosia é sempre uma consequência do orgulho e do egoísmo. Ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. Vontade do devotamento. Então, essa vontade ela é que vai impulsionar o fluido magnético nosso, ela é que vai direcionar a nossa ação magnética e vai também imprimir em nosso fluido características, propriedades medicamentosas que vão assim suprir a desarmonia da região ou do paciente em geral. O que chama atenção também é essa questão de o homem deve distrair. Muitas vezes é importante ficar atento e não se distrair com facilidade em que entra ou sai da sala pela de passe, com a música se está alta, se está baixa, se não é uma melodia que me agrada porque eu vejo hoje na prática muitas vezes quando estou aplicando passe, meu colega ao lado voltar para fechar a porta aplicando passes, olhar quem entrou, quem saiu, olhar quem está aplicando passes do lado para ver se está aplicando o correto. Então acontece uma certa distração também dentro dessa ação. Bem lembrado, a vontade é ainda isso, em revista espírita edição de setembro de 1865 no artigo mediunidade curadora do item 10 a vontade é ainda onipotente para dar aos furos a qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto que é capital se prende a um princípio ainda pouco conhecido mas que está em estudo o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode fazer a matéria suportar. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas como se vê isto se produz sob a influência da eletricidade da luz ou do calor. Então aqui Kardec vai acrescentar um outro elemento importante na mediunidade que se aplica na mediunidade curadora mas também se aplica no magnetismo terapêutico. Além dessa vontade há necessidade que esta vontade seja convenientemente dirigida que nós possamos fazer o uso do pensamento para dar ao fundo essas características. E ele traz aqui uma informação importante que são as criações fluídicas. O livro As Obras de André Luiz fala muito disso nas criações fluídicas e Kardec já falava desse assunto. A gente olha assim às vezes e diz ah, isso é novidade novidade nada já estava aí, sempre estudado por Allan Kardec em 1865 as criações fluídicas e pelo magnetismo muito tempo antes vários magnetizadores na ação magnética já realizavam dentro da ação magnética já operavam com criações fluídicas e Luan Luan já está trabalhando um pouco com isso ele vai dar maiores esclarecimentos a respeito daqui a pouco quando a gente adentrar aos estudos de caso. Mateus 18 Curar enfermos purificar eleprosos ressuscitar e mortos expulsar e demônios nosso modelo de guia Jesus Cristo falando né falando a nós seus discípulos falando a nós cristãos como devemos nos como devemos proceder né essa esse é o convite que Jesus aguarda né de nós a ação né que possamos aceitar esse convite e adentrarmos efetivamente a esse trabalho maravilhoso que é a o magnetismo e aí né esse convite ele não está restrito a um evangelho só né nem Lucas 10 9 curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes o reino o reino o reino de deus está a vossa disposição né eu não me recordo da autora não é um livro espírita mas ela fez um estudo por muitos anos do Lucas que foi um evangelista ele foi médico e o nome do livro é curador de almas que eu aconselho que todos vocês leiam porque mostra a ação magnética de Lucas que ele curava sem utilizar os conhecimentos da medicina que ele era médico mas era pelo magnetismo e é um texto assim acho que é cada o teu o nome da da autora é curador de almas a leia-se que é fantástico muito bom mesmo obrigado Yara pela contribuição é leitora nós então é trazemos mais uma mais essa importante referência e nós percebemos aqui que o trabalho que Jesus nos convida a fazer não é só de curar é de proclamar o reino dele dos céus por isso que eles estão consociados o trabalho de cura não está isolado não está afastado do evangelho do moral da moral do que o instituto do moral não está ele está consorciado ele está junto nós é que isolamos é necessário reatarmos novamente esse consórcio vamos passar para o resultado de pesquisas de estudos de casos que nós tivemos oportunidade já graças a Deus de realizá-los Luan então eu vou começar falando um pouco de depressão aí eu vou passar a palavra para o Luan para ele falar um pouco sobre o australiania de guerra o que ele tratou eu ainda não tratei mas depressão como foi que eu tratei meu primeiro caso de depressão eu tratei logo após eu estudar os livros Ronaldo passista e a cura da depressão pelo meu objetivo eu recebi um convite especial para assim fazer eu estava chegando em casa nisso na cidade de Cicero quando eu recebi a ligação de um amigo meu que me disse que estaria se matando naquele dia se eu vou me matar hoje você não vai eu estou indo para aí agora eu estou aqui e acabei de chegar em Cicero mas eu vou retornar a Nova Sur e eu vou cuidar de você e ali comecei um pouco com ele pedi para que ele não fizesse nada desesperador nada inconsequente que eu estaria chegando e ali eu fui me preparando a viagem toda com pressas pedindo a Deus que eu pudesse auxiliar de alguma maneira quando lá cheguei encontrei ele numa condição deplorável ele já tinha perdido 12 quilos estava sozinho em casa sem se alimentar pedi a minha mãe que fizesse uma marbita levei e ali ele comeu alguma coisa estava bebendo ele tem um problema com algo também e ele tinha parado a medicação para por conta do quadro da recidiva que ele teve da depressão começou a beber ali eu pedi a ele estava sem dormir há dias pedi a ele que se deitasse um pouco na rede e fiz uma prece como ele estava ainda sob efeito de algo eu optei não aplicar o passe mas fiz essa irradiação psíquica para poder pedir a intercessão dos bons espíritos eu sei que ele dormiu ele conseguiu dormir a tarde inteira e a noite a esposa dele que estava viajando chegou eu deixei ele sob os cuidados da esposa e fui para a minha casa em Nova Sul e isso já tinha pegado a corda que seria o instrumento que ele usaria para praticar o suicídio e a gente já tinha retirado todas as bebidas também já tínhamos tido todo um cuidado especial com ele e me comprometi aqui de manhã bem cedo por volta das 8 horas eu ia deixar ele dormir 8 horas mais 8 horas estaria batendo a porta dele para aplicar o tratamento do magnetismo apliquei quando apliquei notei que havia um quadro obsessivo também fiz alguns ajustes na técnica do TDM para atender também aquela necessidade né libertá-lo magneticamente da influência daqueles espíritos infelizes estava sentindo muitas dores na perna quase não se levantava não tinha atividade para absolutamente nada né a casa estava praticamente um chiqueiro enfim toda a situação deplorada e ali eu trabalhei bastante com ele e no dia seguinte ele já estava andando normalmente ele não estava mais sentindo dores 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 e ele tinha no dia seguinte levantado cedo e sentiu disposição ele lembrou que tinha galinha né que ele cuidava de galinha que ele precisava cuidar das galinhas alimentá-las e também limpar né o giro né e assim ele fez trabalhei mais um dia de sessão mais dois dias e no dia seguinte eles quando eu de lá cheguei ele já tinha ido à feira com a esposa tinha saído tinha conduzido disposição para fazer feira né e assim foi né o quadro dele evoluiu é de uma depressão grave grave a uma depressão leve em menos de uma semana tá e é ainda não estava completamente seguro é do TDM em toda a sua abrangência mas o TDM1 eu já me sentia seguro para aplicar tanto é que apliquei é e dizia aí o professor se você desejar é essa ferramenta da sua disposição você pode ser meu primeiro continuar sendo meu primeiro paciente né ele optou em não dar continuidade ao tratamento mas graças a Deus Deus nos deu a oportunidade de salvar uma vida naquele dia tive outras experiências com depressão onde uma senhora uma jovem senhora ela estava há 60 dias afastada do trabalho e ela tinha tirado 30 dias de férias e ela não conseguia disposição para sair de casa começou a fazer uso de álcool contínuo não bebia muito mas diariamente ela bebia quando começamos o tratamento e sentimos fortes dores nas pernas que é também que é uma característica muito comum para quem está no quadro grave de depressão então tratamos aquilo no primeiro dia ela já sentiu uma melhora absurda e demos continuidade ao tratamento de modo que com uma semana ela retornou ao trabalho e em uma semana ela voltou a interagir com todos e hoje ela se diz ela se coloca agradecida a Deus pela oportunidade de ter sido tratada pelo magnetismo e ter trazido a ela essa qualidade de vida hoje ela continua no quadro de depressão também leve não está sob efeito de medicação como a época não se encontrava foram os dois principais que também estou tratando transtorno bipolar de humor mas agora vou passar a palavra para Luan para lhe trazer um pouco também dos quadros de depressão dos casos dele e também do astrogerente em relação a depressão eu vou fazer um resumo do primeiro caso que eu tratei existem outros que chegaram a casa já com bons resultados graças a Deus mas o primeiro caso foi o senhor de 50 e alguns anos de idade o Carlos de Santa Catarina da Florianópolis e chegou a passar a casa muito debilitado ex-testemunha de Jeová e muito debilitado foi porque ele não tinha forças talvez nem para resistir a casa espírita mas graças a Deus tinha um corpo a mente aberta e tem não se achava digno de fazer preces por conta da sua situação moral não cabe a mim falar aqui mas nem fazer suas preces ele achava que Deus não ia ouvir e aí tomando seis comprimidos de quatro tipos de medicamentos tentativa de suicídio duas vezes e aí foi quando eu cheguei em Alagoinhas que eu ouvi o Jacob comprei o manual do passista pela internet que quando a gente quer a gente busca eu não tinha dinheiro no dia mas comprei assim que eu cheguei em casa algumas semanas depois e comprei a cura da depressão pelo magnetismo essa é a nova lição que o Jacob vem tratando também assim o nome do pânico e o manual do passista dá todas as instruções dos procedimentos as funções das técnicas a ação do perispírito a ação de distância ativante calmante concentrados no manual do passista vem fazer um resumo para te preparar para depois você ir para a cura da depressão pelo magnetismo utilizar os procedimentos e as instruções que ele dá de como você proceder como a gente proceder e nisso eu fiz comprei os livros estudei em casa seis meses os dois livros e sempre praticando na parte das costas do sofá eu fazia os longitudinais vinha para cá e fazia os transversais e isso eu fui trabalhando fui aprimorando o máximo as técnicas assistindo muito Jacob mandando e-mails para ele retirando minhas dúvidas porque eu não conseguia entender os livros e ele chama muita atenção a questão do procedimento da técnica da velocidade e isso eu procuro levar ao pé da letra para que e graças a Deus eu venho conseguindo os resultados e me preparei falei agora eu estou pronto sem dúvidas alguma em como proceder e aí pedi licença a casa graças a Deus a casa espírita ouviu Jesus Cristo e faz o espiritismo como realmente tem que ser e falei se você está preparado vá mas vá com atenção vá devagar e eu falei beleza tranquilo mas graças a Deus não disseram assim não me deram a oportunidade e deixaram fluir e nisso eu fiz ele não dormia o sono dele era em torno de 2 da manhã às 4 da manhã isso é a base desses 6 medicamentos cada um para esses 4 medicamentos tomando seus comprimidos cada um para uma problemática que aparecia ao longo da sua existência ele já tinha mais de 30 anos em depressão para vocês terem noção aí tem que ter vontade tem que ter fé porque se a gente se diminuir o cara está mais de 30 anos em depressão não tem condições tentar ter suicídio eu consigo ter obsessão pelo meio eu não vou nem meter a cara primeiro porque se eu for ajudar eu não obsesso alguém atrás de mim poxa, tem que ter fé tem que confiar no Cristo tem que se garantir como diz um amigo meu perna no cano tem que se garantir você tem que se conhecer e aí eu fiz na oitava sessão ele começou com a sua primeira noite de sombra veja que não é da noite para o dia veja que não é com um par segundo, dois, três cada caso é um caso mas ele também foi muito disciplinado a questão da água a questão de se ajudar a questão da de vencendo esse preconceito que ele tinha consigo mesmo e aí ele começou a dormir na oitava sessão e nunca mais parou de dormir quando estava 10, 10 e meia 11 horas ele dormia até 6, 6 e meia da manhã direto o seguinte dia começava a tirar cochilos já durante o dia e nisso o psiquiatra no carro de Ribeiro do Pobal começou a retirar algumas medicações a gente ficou em 9 meses com ele na casa fiquemos apenas no nível do tratamento ele precisou voltar para a cidade dele para ficar com o pai mas voltou orientei ele que ele correria o risco por não terminar o tratamento e ter uma rescindiva ele foi consciente mas foi daqui fora do quadro de depressão tomando apenas um comprimido de 6 que ele tomava esse foi o meu primeiro caso tinha disse que eu ia tratar de pior do que ele pensava que estava pior aí mandei ele para Jacob Jacob e eu estou assim 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 aí olha é o seguinte se não tem quem te ajude se não tem quem ajude esse homem se ele está pior do que você faça um mal menor trato com você mesmo quebrei aí o protocolo para muitas situações eu falei Jesus em primeiro lugar o Tardec aqui junto com os povos espelhos me guiando e nisso eu fui e nisso eu fui comecei tratando ele muitas vezes pior do que ele consegui resultados o ideal inclusive todos os clássicos falam que o ideal é que a pessoa estenda 100% legal 100% bem com o magnetizador mas tinha disse que eu não estava tão bem mas eu ia não tinha outra pessoa para tratar se eu faltasse uma sessão eu teria uma queda uma rescindiva aí eu trabalharia por água baixa e isso consegui resultado está vivo até hoje nunca mais pessoas suicidas nunca mais teve depressão está fora do quadro tende a melhorar mais ainda com certeza a osteomelite foi uma série muito interessante que 90 e tantos por cento dos pacientes que chegam na nossa casa a maioria é católica alguns evangélicos ou ex-evangélicos mas a maioria é católicos aí eu fiquei pensando a osteomelite a osteomelite a osteomelite é uma bactéria que acontece na estrutura óssea ou por fraturas postas ou por cirurgia em relação a os ferros que são colocados eu sei que vai me faltar alguns termos aqui por a nossa cidade autopédica mas acredito que dá para alguém entender, viu, e aí essa mulher sofreu um acidente, teve uma fatura exposta, e depois de alguns meses desenvolveu aí uma osteomelite, apareceu uma bolha na perna dela e dessa bolha estourou, e aí então, lá se vai, meses de antibióticos, medicamentos, eu sei que quando ela chegou à nossa casa, estava aí no nível 6 da bactéria, que é bactéria osteomelite, vai evoluindo, segundo os alunos especialistas, no grau 9 da osteomelite é o câncer de osso, vai chegar no grau 6 na nossa casa, muito delimitada, com acesso no braço, mancando muito, timoletas, e aí, só na base do estudo da confiança, aí eu montei um procedimento com os estudos, ok, a imposição é boa para isso, é boa para aquilo, pode ser utilizado dessa forma, os circulares é concentrado, é bom para isso e para aquilo, os arrastamentos que Deus utilizava, é bom para isso e para aquilo, os longitudinais para isso e os específicos para aquilo, e nisso eu montei um procedimento, com certeza com a ajuda da espiritualidade, foi um caso de pesquisa, é por isso que é importante a gente buscar conhecimento, buscar estudo para não atuar a torta direita, não deixar tudo na mão dos bons espíritos, a intuição, a intuição acontece, mas os espíritos estudam muito também no plano espiritual, preciso é que a gente estude, que a gente busque, a intuição acontece, mas é preciso estudar, e nisso eu fiz, e atendi ela duas vezes por semana, ela também tomou água magnetizada, certinho, com algumas sessões, e ela sempre fazendo acompanhamento médico, direitinho, fazendo os exames de rotina, a bactéria estacionou, com alguns meses, 3 meses, 4 meses de tratamento, estava inundamente, estacionou, com o tempo a infectologista suspendeu os antibióticos, a medicação, e a gente deu continuidade, eu sei que para resumir a história, dentro de 9 meses e meio de tratamento, ela fez um exame simpilografia óssea trifásica, e no exame não foi constatado sinais da bactéria e uma cicatização no local, uma calcificação, mas isso aí também utilizava muito o meu pensamento, a minha vontade, mentalizar algumas coisas, eu procurei seguir muito do que a Ana Kardec nos traz, colocar na prática, tirar a teoria, quer dizer, colocar a teoria na prática, é o que a Ana Kardec sugere muito com o pensamento, com a vontade e tal, e nisso eu fiz, e com muitas instruções também do Jacob e seus livros, e hoje essa mulher, né, se tornou espírita também, é assim, em prática, porque ela passou a ser uma das atendentes na nossa casa espírita, uma das entrevistadoras de tratamento magnético de paciente, passou a ser trabalhadora, atualmente não está podendo ir porque está cuidando da mãe, hoje já não está cuidando de alguém, para a gente ter noção, né, e já apareceu outro caso que eu chamo diferente na casa também, a gente está tratando com os mesmos procedimentos que foi usado no primeiro, é um campo de pesquisa, com bons resultados também, a síndrome do pânico, é, chegou a nossa casa uma senhora de São Paulo, veio morar aqui na Bahia com os parentes, perdeu o marido há algum tempo, o esposo, e ela já estava com o quadro da síndrome do pânico, mas agravou, depois do falecimento do esposo, chegou a nossa casa muito debilitada, é, isso há 14 anos, tomando medicação psiquiátrica, e pô, já lá veio também, há 14 anos, eu sei que para resumo da história também, a gente já tem alguns meses com essa senhora, ela hoje está totalmente fora do quadro do pânico, tomando apenas um comprimido, optou por se afastar um pouco do tratamento para cuidar dos pais, que quando o paciente em depressão o síndrome do pânico começa a reagir, começa a ficar bem, ele passa agora que ele viveu, a cuidar de si e das pessoas, são poucos os que terminam o tratamento, mas essa não vai suicidar-se tão cedo, a não ser que venha um dia ter outro procedimento, um problema desse aí, e essa não sente, e rodeio algum da síndrome do pânico, se mudará é alta, sempre nada, 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 a gente insiste, mas tem certeza que não sente nem o pensamento, não rodeio sem falar desse nada, então viva Deus, aleluia. E agora, passa a palavra para Junto, para ele encerrar aqui com esses dois procedimentos do transtorno bipolar de um, ou? Eu tratava com as dores físicas, e agora você está com as dores físicas. Ah, sim, perdão, as dores físicas. Eu comecei a assistir o semelhado de Jacob, sobre Deleuze, no YouTube. Você vê a fibromialgia também, nesse caso? Porque as dores físicas. Oi, sim, a fibromialgia. A fibromialgia tem um procedimento, já que eles estão utilizando com outros resultados, inclusive o LERAM, que é o Centro Espírita Alvarado em Nova Alvarado do Rio Grande do Norte de Jacob Albumela, tem um DVD que eles disponibilizam. Tem um DVD que eles disponibilizam, tratando sobre a UTCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, e a fibromialgia. Essa questão das dores físicas é apenas alguns resultados que eu tive com dores de dente, dor de cabeça, articulação. Já que você está aí, está no fonte, a nossa canal, o da União Espírita, todo o curso de Jacob. Ah, sim. O que foi de TV Espiritismo? O que foi de TV Espiritismo? Os dois dias. Na web TV Espiritismo, aí, a gente acessando, a gente vai encontrar, sim, o Jacob Meloque Ribeiro do Pombalo. E pode colocar algum comentário lá perguntando alguma coisa, que o Osório também vai ver e vai dar algumas instruções de como conseguir algumas fotos aí, dentro de tudo isso, que é legal, Osório. E eu assisti no seminário de Jacob, pelo YouTube, eu sou um pouco meio doidinho, e aí assistindo dores físicas, você trabalha assim, coisa e tal, e terminei assistindo, foi seminário longo pra danado, mas assistindo. Eu falei, ah, rapaz, eu não sabia disso. Um dia eu tentei aliviar a dor de dente em minha mãe, em casa, utilizando os transversais. Porque quando a gente está iniciando, a gente realmente nem sempre tem bons resultados. Eu achava que a dor seria se pobre, me fazendo transversais e iria expulsar, retirar esses fluidos. Isso eu pensei. Mas eu bem lembrei que meu pai comentou que meu avô retirava doros com imposições, nem passou isso pela minha cabeça. E fiz transversais. E aí, mãe? Estava o mesmo jeito. Eu falei, nossa senhora. E aí, mãe? Estava o mesmo jeito. Falhou aí. Eu falei, é, falhou. A gente quer desanimar, quer murchar um pouco, como que quer desacreditar, e eu, pá, lembrei dos clássicos. E de vez, mãe? Falou, não é assim não. Lembra que tem acertos, tem erros, é um campo de pesquisa. Dá seguimento, vai buscar respostas por que você não conseguiu aliviar essa dor. Quando eu estou em casa um dia assistindo o Jacob, aí eu fiquei todo empolgado. Eu falei, rapaz, aliviar retiradores? Fiquei, agora sim. A dor que apareceu, retiro. E aí, foi o primeiro caso. Foi em casa. Uma dor de cabeça. Um mal estar, talvez, causado por uma infecção intestinal. E aí, eu utilizei o procedimento do Deleuze. Sente aí, tá? Sente aí. E aí, comecei. Fiz os dispersivos para amontizar, depois fiz os arrastamentos, dispensei os arrastamentos. E aí? Sacudi a cabeça. É, tá melhor. Fica de novo. Sei que dentro de cinco minutos, ou menos, eu consegui retirar essa dor de cabeça, que nem todas a gente consegue. Muitas vezes, o foco da dor de cabeça está na região estomacal, ou em outro lugar. Às vezes, a gente consegue retirar a dor de cabeça, depois ela volta. A depender da intensidade, a gente não consegue retirar ela por completo, mas alivia bastante. E aí, trabalhei agora, a região das sensações desagradáveis, da infecção intestinal. Consegui, com mais uns dois passes, resolver também. Aí fiquei feliz. Opa, já sei como aliviar a dor. E aí, foi aparecer outros casos. Graças a Deus, tem uma pessoa em casa que tem uma detenção muito pra danado, que vem de mais estar com dor de dente. E aí, eu tomo ali magnetismo. E... Vai se tornando... Vai aumentando a minha fé. Servir de cobai. Servir de cobai. Vai aumentando a minha fé, porque... Passa a se tornar eficiente mesmo. A gente passa a se... Né? Se conhecer. E aí, foram outros casos que vêm aparecendo, fora da família também, de dor de cabeça, dor no joelho e tal. Mas, depois, eu comprei o livro do Deleuze, que o Jacob me orienta, que é importante a gente não ficar somente no que a gente vê do procedimento prático, porque em algum momento a gente se perde. Se a gente vai buscar só o procedimento prático na internet, a gente vai estar solto aí com muitas... muitas outras coisas. Aí, comprei o livro do Deleuze, estudei também, olhei direitinho, analisei, assisti Jacob de novo. E aí, agora, graças a Deus, a tendência é só investir mais ali no conhecimento da prática e da reforma íntima. Porque Kardec disse que os produtos dependem muito do magnetizador, então... Verdade. Eu vou dar continuidade das dores físicas aqui. Falando sobre as dores físicas, como eu comecei a tratar. Tratei primeiro também, quem me serviu, me serviu de pobaia, foi a Adriana. sem voltar, sem querer, viu? Com medo danado, com uma falta de fé terrível, porque ela dizia como... o tratamento... como é que vai tratar uma dor que é muscular, né? E eu falei tratando, né? E cinco minutos com a técnica, o tratamento de dois supermagnetismos de Deleuze, né? Que requer imposição com arrastamento, para as extremidades, para além das extremidades, eu consegui, em cinco minutos, tirar essa dor. Eu falei, opa, né? Vou continuar tratando dor com toda certeza. Se você conseguiu, com a esposa... Não é? E aí, então, minha mãe, né? Ela sofre de dores crônicas, sofria, sofria de dores crônicas técnicas. Porque ela tem um quadro clínico bem delicado. É... Vários problemas de coluna. Muitos, muitos, muitos mesmo. E... Ela estava tomando medicação médica de corte, né? Para poder aliviar as vozes, a cada três meses, ela estava fazendo uso disso. e, como eu já tinha experimentado em Adriano, eu falei, bom, eu tenho que experimentar a minha mãe. Né? Minha mãe está precisando, está sofrendo muito. É... Desenvolveu um quadro de depressão, que é muito comum, quando a gente sente muita dor, a gente acaba afetando também, né? O emocional. E eu falei, bom, vou tratá-la. É... É... E... No primeiro dia que eu fui tratá-la, é... Minha mãe passava, às vezes, uma semana... Ela não gostava de tomar essa medicação, ela tomava de vez em quando, né? Porque, justamente, por conta dos efeitos colaterais, que são devastadores. Nós sabemos. Então, às vezes, ela passava a semana inteira, ela estava tão limitada, que ela... A limpeza da casa, e olha que ela é do lar, ela gosta de fazer as coisas. E ela estava tão limitada, que ela tinha que fazer por parte. E aquilo era uma tortura para ela. Né? Fazer por dia. E, às vezes, nem fazer. Porque o quadro, às vezes, de inflamação era tão grave. Então, no primeiro dia, ela estava sentindo essas dores. Ah... E disse, eu vou... Falei, eu vou aplicar um... O magnetismo ali. E você vai ficar zerada. Aí, ela disse, bom, antes... Antes de você aplicar, eu vou tomar um anador para garantir o resultado. Aí, eu disse, não vai não. Né? Não vai não. Porque o magnetismo trata. Vai aliviar. No mínimo, aliviar. Se não passar de vez, vai aliviar. E assim aconteceu. Minha mãe estava aqui sem sensibilidade maravilhosa. Então... É... A Adriana também é uma das pacientes minhas que tem uma sensibilidade muito boa. Temos muitos aqui que tem. Que sente o resultado da operação magnética na hora. Né? Já sente. Aí, então, eu comecei a trabalhar com minha mãe. Minha mãe também sente o fluido. Né? Sente o relaxamento. Tudo... Né? Através do processo físico mesmo. E aí... É... Ele falou, poxa... Eu não estou mais sentindo dor. Passou. 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 E realmente. Né? A lei, ela passou do... 3... Na primeira vez 3 dias. Sem sentir dores graves. No primeiro dia foi completamente. Né? Aí o segundo dia voltou um pouquinho. No terceiro... No terceiro dia mais um pouquinho. E aí voltou. Mas aí... O que que eu fiz? Eu fiz o tratamento de dores com ela. Né? Né? Na medida que eu fazia. Né? É... A dor voltava cada vez mais longe. Né? Porque a eficácia de um passe dura bem mesmo 3 dias. Né? Depois do terceiro dia. Isso é experiência, gente. Não é achismo. É observação prática mesmo do trabalho. Então... É... Água magnetizada. Eu magnetizava a água. E eu falei, olha, mãe. Dá pra colocar um paninho úmido. Dessa água. Onde estiver sentindo a dor. Tá? E ela disse, bom. Eu vou experimentar pra ver. E experimentou. E não é que fazia. Toda vez que a dor vinha, ela colocava. Desaparecia a dor. Tá? E esse tratamento, é... Foi feito continuamente. Por cerca de 4 meses. De tratamento. É... Depois eu não pude. Porque eu já estava com um número muito grande. Né? De... De tratamentos. Que requeriam de mim também esse auxílio. E como minha mãe já estava bem. Minha mãe já estava sem sentir dor nenhuma. Inclusive... É... Medicações que ela tinha lá. Ela foi dar um posto. Pra não perder. Né? Pra não jogar fora. Assim ela fez. Passou 4 meses. Depois... Sem sentir absolutamente nada. Sem o tratamento. Depois do tratamento. No quinto mês... Ela voltou a sentir... É... Um pouquinho. Mas isso se ela se esforçar muito. Se ela fizer faxina de casa. Né? Ela sente um pouquinho. Em regra não precisa de medicamento nenhum. Mas... É... Quando ela se sente um pouco mais forte. Ela toma... Uma... É... Uma analgésica de 1 grama. É... 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 A dor né? Esse... De piroma. De 1 grama. E resolve. Porque antes não resolvia. Antes apenas aliviava a dor. E as vezes ela precisava fazer o tratamento de uma semana. Pra poder se manter e se sustentar naquilo. Tá? Então foi essa uma experiência fantástica. Um tratamento de dores. Estou também com o Meira atualmente. Trabalhando. Porque ela também começou a sentir dores. Por todo o corpo. E eu tenho um quadro clínico bem delicado dela. Ela precisava... Ir no... No ecologista. Precisava ver. Os especialistas que acompanham ela. Né? Há muitos anos. Pra poder... É... Tomar alguma... Alguma analgésica. Ela não pode tomar qualquer um. Né? E... Por... 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 Por um... Nas certas circunstâncias. Ela não pode estar. E eu falei. Bom... A gente vai tratar dores. Né? E hoje a gente é... É... Temos dois meses já de dores. E meia. E praticamente. Não sente mais dores. Está completamente. Sem sentir. Dores. Né? É... É... Isso usando a técnica. Não por acaso. Né? A Kardec. um chamante sábio chamante sábio eu também tratei à distância fiz um tratamento à distância com minha irmã minha irmã estava em Feira de Santana pode minha irmã estava em Feira de Santana aí minha sobrinha tio Nuno, é assim que ela me chama tio Nuno minha mãe está aqui num sofrimento grande não está conseguindo sequer deitar e sequer falar eu falei, o que é que está acontecendo? não, está sentindo uma dor muito grande na parte no peito direito não foi ao médico, não, não fui ao médico tomou a medicação, mas tomei tomei de pirona de um grama, tomei não sei o que tomei não sei o que, e não passou foi o dia inteiro eu senti essa dor como é que você vai me ajudar? eu falei, eu vou te ajudar aqui, de 60% mesmo realizando tratamento à distância de dor e assim eu fiz e a dor cessou imediatamente logo após o passe eu realizei que minha casa era lá em Feira de Santana e em sacerdotes porque a eficácia do tratamento das dores para o magnetismo o efeito é praticamente imediato Existem tratamentos Que vão requerer, lógico Um tempo, uma demanda de tempo muito maior Para a gente conseguir melhores resultados Mas dores é praticamente tanto E lógico, eu tratei outras dores também Sempre com um resultado, sempre com um resultado positivo De tirar a dor mesmo, literalmente Mas aí eu vou falar também um pouco De transtorno bipolar de humor O transtorno bipolar de humor Eu estou com dois pacientes Uma delas não está fazendo uso contínuo O tratamento adequado O tratamento adequado seria no mínimo uma vez por semana A gente não conseguiu porque Ela tem uma vida muito turbulada Ela é enfermeira Então nem sempre ela está no final de semana Em Nova Sorio E isso prejudica, de certa forma Compromete a qualidade do tratamento Mas ela já teve uma melhora espantosa Isso realizando quisenalmente Quando acontecem as recidivas As recidivas ficaram mais espaças Detalhe E quando acontecem agora Acontecem com uma intensidade bem menor Agora mesmo ela está num quadro desse Mas está numa intensidade bem menor Tanto ela coloca isso para a gente Como o esposo dela E também pelo tato magnético A gente percebe energeticamente a posição dela Um outro tratamento Eu tive a oportunidade de fazer por cerca de 10 meses Aí parei Porque eu entrei no processo de fadiga fluídica E agora que eu saí do processo de fadiga fluídica Ele viajou Ele está viajando Aí ele vai retornar agora em fevereiro Para a gente dar continuidade Ele estava num quadro tão grave Ele tomava 5 medicações 5 caixas de comprimido Tinha aquele Com o polítio Que é a base Para quem tem o transtorno polar de humor Ele tomava a dose máxima 450 mg Tomava um antidepressivo Que era 300 mg de manhã 300 mg à noite E alguns outros Parece que é ansiolítico Ele passou um ano Um ano Numa crise profunda Foi um ano Quando começamos o tratamento Ele sequer falava comigo E olha que ele é amigo meu Mas ele não tinha ação para nada E começamos o tratamento Fomos tratando também Um processo obsessivo Através da ação magnética E como foi mais rápido A gente conseguiu uma melhora Logo depois a gente tratou O caso de desobsessão Como orienta a Nacardec Essa orientação está aí na Nacardec Que a gente deve fazer uso da ação magnética Para o tratamento de desobsessão E pouco tempo depois Ela já estava se sentindo melhor Um mês e meio O efeito da medicação já estava potencializado Então ele estava dormindo demais Ele voltou E o médico tirou três Ficou com dois Com mais dois meses de tratamento A médica Inclusive chegou a ficar em dúvida Se ele tinha ou não O transtorno bipolar E resolveu Ela Tirou a medicação para o lítico E ele passou cinco meses Tomando Uma simples medicação Que era um aciolítico De 10 miligramas Olha, para quem tomava Quase 150 mg E 600 Só de antidepressivo Fora os demais É um ganho Absurdo Voltou a fazer Essas atividades físicas Era uma coisa que ele gostava de fazer Fez atividade física Voltou à vida normal E passou cinco meses Sem medicação nenhuma Depois ele teve uma recidiva Agora é Acho que foi em setembro Foi uma recidiva bem tensa Mas durou apenas 15 dias A última que ele havia tido Havia durado um ano Um ano E ele tem Ele é portador Desse transtorno Desde criança Desde criança E hoje Já é um senhor De um pouco mais de 60 anos Então há um ganho Enorme E Sim Júnior Você poderia falar Por favor Sobre a academia Que você mencionou Sim Sim Eu vou fazer uma síntese Rapidamente Por conta do tempo Avançado da hora Mas o que seria Fadiga fluídica A Allan Kardec Ele trata desse assunto Em o livro dos médios Principalmente Em a revista espírita Também ele vai abordar É quando nós Doamos Além da nossa capacidade E o magnetizador Ele precisa ter cuidados Justamente Porque ele não pode Muitas vezes Se o limite dele É tratar Duas pessoas Se ele for além Ele vai entrar Em um processo De descompensação Então É o que chamamos De fadiga fluídica É preciso respeitar Esse limite Assim como na média unidade A também A fadiga fluídica A fadiga fluídica Era conhecida Desde o magnetismo A ciência do magnetismo Tá Então Só para complementar É por isso que existe Recomendação Não é o meu bem de onde Se limitar O número de comunicações De espíritos sofredores Por médio Se indica Duas comunicações Por máximo Por muito Por médio Comunicações De espíritos sofredores Claro Se o espírito for elevado Você tem Bem Bem Então Dando a mobilidade A gente vai falar Rapidinho aqui Do Do aneurisma Tá O aneurisma A gente tratou A distância É uma companheira nossa Lá no espírito Mãe Terezinha Ela passou por esse processo Quase Estava quase Estava paralisado Na cama Na camada Após o Cirurgia E morando Na cidade De Campo Formoso Na região Zona Moral De Campo Formoso A gente não sabia Como atender Porque os médios Que fazem parte Da nossa equipe De trabalhos De trabalho Inclusive A Maria Tela Dizia que a casa Estava cheia De espíritos Também Obsessores E como é que a gente Vai trabalhar A gente resolveu Trabalhar com Em radiação A distância Nós começamos A partir daí Um dia Em um horário Específico Da semana A gente direcionava A nossa energia Pedia a intercessão Dos bons espíritos E como é que eu Atuava Eu me projetava Eu me projetava E quando lá chegava Eu aplicava passas Nela Eu não vou entrar Em muito detalhes Porque a gente não tem Muito tempo Mas o resultado Foi fantástico Desse trabalho O que aconteceu Uma das mãos Delas Ela não tinha Movimento nenhum Ela conseguiu O movimento A recuperação Dos movimentos Uma das pernas Também Ela tinha ficado Sem movimento Retornou E hoje ela está fazendo Fisioterapia Porque antes Ela não tinha Ela estava Em um quadro Debsivo tão grande Que ela não tinha força E obsessivo tão grande Que ela não tinha força Para fazer E ela tinha medo Um receio muito grande De tentar Então a gente Trabalhou com ela Deu exercício De resultados fantásticos Hoje Ela anda Até sem boleta Ela anda Às vezes Como apoio Porque a gente Tive que parar O tratamento dela Porque esse tratamento À distância Requer Um consumo energético Maior Porque você Além de você Gastar na ação magnética Você gasta Para se projetar Tá E aí Finalizando Vamos agora Para o TDE O tratamento da depressão Pelo magnetismo A gente vai dar aqui Gente Uma pequena síntese Né Haveria outros estudos De caso Que a gente poderia tratar Inclusive Meire TCN Está aí Meire Com Graças a Deus Uma melhora Absurda Surpreendente Dois meses De tratamento Estava andando De muleta Também E aí Já está andando Já está conseguindo Firmeza nas pernas Estava com Inchaços terríveis Porque o TCE É o tratamento De circulação Pelo magnetismo Né Então a gente trata Problemas dos circulatórios E a gente está tratando Com ela Com resultados fantásticos A minha primeira paciente Temos Lisiane Aqui também Com Dentro dos casos Que a gente está atuando Nela Com ela A gente está atuando A questão da tontura Além de ter diminuído As ocorrências Diminuir também A intensidade de tonturas Com a ação magnética E a gente vai curar Isso aí Com fé em Deus Então falando do TDM1 Tratamento da depressão Pelo magnetismo Maiores informações A gente vai Encontrar Neste livro Aqui A cura da depressão Pelo magnetismo De Jacob Mellon A gente vai Fazer uma pequena Demonstração Do TDM1 Aqui O tratamento da depressão Do magnetismo Ele requer Três etapas Para que ele seja Finalizado E assim Dado o paciente Muitas vezes Curado Do quadro Depressão Porque O TDM Ele consegue Curar Depressão Ele consegue Curar Hiperatividade E ele traz Também até Ele pode até curar Transtorno de humor Em alguns casos A depressão É praticamente Quase certa A cura efetiva Se a depressão Não estiver Conssociada Com outro Transtorno Se ela já vem Com outro Transtorno Aí o quadro Fica mais difícil Mas Você consegue Resultados Muito bons Com essa técnica Do TDM E essa técnica Foi desenvolvida Por Jacob Mello Por uma parte aqui Que teve a oportunidade De ver Por que O que levou ele A estudar melhor O magnetismo E a Descobrir E Revelar Para nós Essa técnica Vale a pena No Quem não teve a oportunidade De ver Na WebTV Espiritismo Acessa lá Que ele vai Estar contando Dessa história Então Nesse TDM O que é O TDM É um conjugado De De técnicas De passes Com o objetivo De Trazer Esse paciente Para O seu Restabelecimento Porque Energeticamente Como toda doença Ela vai afetar Ela afeta O perispírito Ela afeta Somatiza Muitas das vezes No corpo físico E a causa Da depressão Ela está Relacionada também Ao perispírito Né Principalmente Ao Esplênico Que fica aqui Assim ó Esplênico Ele fica abaixo Do coração Ele Sim Vamos convidar Alguém aqui Para Para a maca Quem que deseja Receber um Mini passe Obrigado Já se candidatou Aqui Já tem dois Eu devo Seria Seria Esse De preferência Alguém que esteja Com algum Pico de ansiedade Alguma coisa A Joana Já se Sinalizou Pico de ansiedade Vai jogo Vem aqui Falou Então gente Essa técnica O TDM Vai requerer Muito Longitudinais Nós iremos Trabalhar Com O TDM Trabalhando Todos os Centros de Força Não só Na região Frontal Do paciente Como também No dorso Do paciente O ideal É tratar O paciente Deitado A gente pode Tratar O paciente Em pé A gente pode Tratar O adiante Sentado Mas Para o Magnetizador É muito Desconfortável Além de a gente Conseguir alcançar O maior número De chakras Possíveis Para o paciente Deitado Que sentado A gente não consegue Apenas A atividade Você Você quer que Você vai fazendo E eu vou Tá pronto Então Só reforçando A posição Ela tem muito a ver Com o processo De conforto Também do paciente Defeito E quando Você vai tomar Um passo Na casa Espírita O passo Dura Um Dois Minutos Sentado Mesmo Em dor Você aguenta Esse tempo Quando você Está com dor Digamos Assim Você precisa De uma situação Que mais Conforto Então Não só Para o paciente Também Para o magnetizador Uma coisa É você Empor as mãos Durante Um minuto Dois Minutos Você Num processo Muito mais Intenso De gasto Energético Físico Inclusive Não só Fluido É você Ficar Trabalhando Com uma extensão Maior de braço O paciente Tentando libermente Uma extensão Menor De braço Isso tudo é importante Então Não é uma coisa Digamos assim Por querer de alguém É porque A técnica Exige Que seja assim É uma questão De conforto Tanto do paciente Como do aplicador Perfeito Obrigado E vamos então Dar início A nossa demonstração Do TDM Você No TDM Não é aconselhável Se o paciente Vem Num quadro grave De depressão Não é aconselhável Que a gente inicie Estabelecendo A relação magnética Isso por quê? Porque ele suga Muito Energia O paciente Que está depressivo Numa condição Depressão grave Com transtorno bipolar De humor Não é recomendável Que a gente Estabeleça a relação Nem tão pouco Que faça Trato magnético Ele suga mesmo Involuntariamente Tanto que Jacobi aborda muito bem O que é Estabelecer a relação magnética Como fazer Para quê? Isso Aí ele vai fazer Porque a paciente Aqui é tranquila Ele vai estabelecer A relação magnética Inicialmente Como é tendência Uma agente Como o Júlio falou Não estabelece A relação A relação magnética Regra Número 1 Do magnetismo É não estabelecer A relação Com o paciente Em depressão Não fazer uma prece Trouxe para o paciente Afasta-se um pouco Para sair do seu campo magnético Que o paciente Tente assurrar O paciente Em depressão Se lhe vir uma vontade De fazer uma imposição Ou algo Seja lá o que for Cancela Esclui Ah, mas foi intuitivo Toma cuidado Com essa intuição O paciente Em depressão Não pode receber Concentrado De forma O TNM1 Ah, mas intuitivamente Toma cuidado Isso intuitivamente Pode causar um mal O paciente Em depressão Então Se garanta Em primeiro lugar Que faça o bem Vamos agora fazer Por isso a importância De a gente conhecer As técnicas E suas funções Os longitudinais São técnicas dispersivas Que a gente vai fazer Isso o Dereus Já tratou lá Na hora de 1770 Lá vai Então Rápido Dispersivo Tem que ser rápido Ah, mas Jacob Eu coloco lá O manual do paciente Até 3 segundos Beleza Até 3 segundos Pode ser dispersivo Mas cada pessoa Não resolve Quanto mais rápido Mais dispersivo Ok Em linha reta O eixo tem que ser esse Toma cuidado Para a gente Não fazer um arco Porque A gente fazendo um arco Aqui por fora A gente já perde Nesses centros A gente já perde O cartão O gástrico A gente já perde O umbilical O genésico A gente já perde Os das coxas Os joelhos Então O ideal é que seja Em uma linha reta Rápido Porque é dispersivo Se a gente não tem prática Passo a passo Primeiro aqui na frente Segundo aqui no esplênico Lembrando que o esplênico Ele está mais ou menos A 45 graus Subindo a altura Do nosso mundo Aqui está o jato E o esplênico O terceiro O coronário Aí a gente alinha Todos os centros Porque de acordo Já comendo Na corte da reflexão Envolver todos os centros vitais Quando o magnetizador Tem muita prática Como de acordo Faz Ele envolve Todos os centros Se não conseguir Até o final Vem para as pernas E faz o mesmo Número de vezes Com a mesma Tensidade Velocidade O ideal é que vai Afriando Quem tem um braço Grande Consegue levar até O lado Só que eu já tentei Trabalhar assim Mas eu canso muito Então eu prefiro Trabalhar para o lado Ou seja Você leva Rápido Porque é dispersivo Pegando o coronário Para o frontal Se a gente não ficar atento A gente tende a pegar Daqui O do lado O frontal Está fora da dispersão Então é interessante E claro Terminou aqui Explame Quantas vezes O mesmo número de vezes Que foi trabalhado aqui Com a mesma velocidade Esse é o segundo passo O terceiro Coronário Você tanto pode levar De cima para baixo Quanto de baixo Para cima Quanto de lado Jacob Jacob diz Que porque ele não tem Associação nenhuma Com o centro Já que ele é Totalmente individual Então você pode trabalhar Quanto aqui Quanto aqui Quanto assim O mesmo número de vezes A mesma distância A mesma distância Que eu trabalhei aqui Tem que ser aqui E aqui Por quê? Porque o ideal É que levasse tudo junto E não é só Como eu vou fazer passo a passo Então se eu fizer Dez dispersivos aqui Que seja dez dispersivos aqui Dez dispersivos aqui também O ideal é que vá ampliando Isso Não fique somente Na área ativante Que é pé Que vá ampliando Para acalmante Lembrando que Quando se fala De área acalmante Não quer dizer Que você vai acalmar O paciente Trabalhando nessa distância Acalmante Foi o nome que se der Por conta da questão Da ação política Quando ela chega no chácara A sua demora A sua O que é que se dá Na verdade Na ação magnética Isso já como vai estabelecer Vai explicar muito bem No manual do paciente Porque às vezes Quando se fala Porque às vezes Quando se fala Em área acalmante A gente pensa Que trabalhando distante Vai acalmar o paciente Ah, o paciente está nervoso Trabalha só distante Nem sempre a gente consegue Às vezes a desarmonia Está no foco Apenas ativante Que é próximo Às vezes a minha distância Acalmante É pela condição Que o fluido magnético Chega até o chácara Para o paciente Viu Então a gente Então a gente Vai trabalhar gradualmente O ideal é que seja De dez dispersivos A mais Menos que dez Talvez não resolva No paciente de depressão Então vamos lá Vamos supor que agora Vou tratar o paciente Na prática Minha parte Passa a minha pressa A pessoa ajuda Os bons espíritos E aí agora Entro Em contato Com o paciente Finalizei Agora a importância De saber O que é um transversal cruzado Para que serve Como utilizar Quando eu comecei a trabalhar Com passes Eu vi uma postilha Da alta de Souza Que os transversais Eram técnicas Aplicadas assim E não é transversal Primeiro porque O transversal Veio lá da época De Teleusa Transversal cruzado Transversal simples Vou fazer aqui Para vocês verem Como é Luan Antes de você passar Para essa tarde Você fez os movimentos Primeiro Mais próximos Ao corpo Depois vai Se distanciando Se distanciando Porque Muitas vezes A situação De vibração Do paciente Já se encontra Que é desarmulina No estado Quando é que essa Que isso se encontra Vamos supor Que o mal Já esteja A essa distância Se eu trabalho Só ativando Eu harmonizo Mas tenho Neles eficiência No tratamento E dá o que vai Ampliando Para harmonizar Da melhor maneira possível E o tratamento Magnético Para a maioria De nós Não deu para contar Quantas E das entidades Isso é você É Você sabe Isso é algo Importante Isso a gente Estabelece Agora Como a gente Faz por etapa O ideal é que Conte Se eu fizer 15 Vindo E vindo O que eu faço É 15 Então é que Vindo tem que ser E a mesma quantidade Você faz vindo Faz vindo Faz vindo também A mesma velocidade A mesma distância Acontece uma margem de erros Mas o ideal é que a gente Tente sincronizar Da melhor maneira possível Também pode se fazer 15 na camada Ativante Vamos supor 15 na intermediária E 15 na Na acalmante Ou seja É porque você fez Indo e vindo Mas eu posso fazer Separado Posso fazer 15 15 E 15 Também Porque as vezes O magnetizador Não tem facilidade Em ampliando Gradualmente Então ele só se sente Mais confiando Eu tenho mais uma facilidade De trabalhar por etapa Ativante A mesma distância E tal Mas beleza O ideal é que a gente Conte Porque a gente Não vai estar trabalhando Assim Se a gente Trabalhar assim Não precisa contar Você lembra Quando você achar Que está bom Aí vai conseguir Vem os transversais Você conta Para poder equilibrar Mas como eu vou Trabalhar por etapa Tem que contar Finalizou aqui Vou trabalhar o explaining Tem uma distância Que fica retornando Não está usando nada É difícil mesmo Por conta do movimento Então O tratamento da depressão No nível 1 O foco principal É o explaining O tratamento É no explaining Mas não temos condições De tratar apenas um centro E os outros Continuarem a desarmonizá-los Desarmonizá-los Então é preciso Aliná-los Ajustá-los Equilibrar o paciente E depois Desobstruir Com os transversais O centro O esplênico Isso com transversais Cruzados Que tem um potencial Maior de dispersão Do que os simples Transversal cruzado Simples Não é o cruzamento Das mãos No simples Isso aqui não é transversal A gente aprendeu assim Voltemos para Deleuze E para Kardec Atacando o eixo Atacando o eixo Sempre Se o eixo está a 45 graus A gente vai trabalhar Ele sempre a 45 graus Com transversais cruzados Que é a técnica mais efetiva Para descongestionamento Geralmente o esplênico Está bem congestionado Em pacientes Com quadro Depressão grave Trastorno bipolar grave Síndrome de pânico Enfim Termineu o transversal Ai que me deu a vontade Agora do eixo E dá um concentrado No frontal dela Não vai nessa não Vê gente Não pode né Pega para o dispersivo Isso passo a passo Quando a gente está iniciando Quem se sentir mais seguro Leva tudo junto De uma vez Finalizou Vira aqui de lado Para descansar o braço Esse é o TDN1 Tem que ser rápido Não vai nessa de Aí você está concentrando Fazendo isso Tem que ser rápido Para dispersar Depressivo O paciente de depressão Precisa de dispersão E rápido Lembrando que aqui Você está considerando Sempre vai ser considerado Quando nós fizermos Uso da prática Do Tatec do TDN São três camadas A zona ativante Que é a que está mais próxima Do corpo A zona intermediária E a zona acalmante A que está mais distante Do corpo Ok Esse é o nível 1 No nível 1 A gente consegue retirar O paciente do quadro De depressão Ainda não está Curado É preciso ir para o nível 2 O nível 3 E daqui até lá O psiquiatra Seu médico Já retirou Sua medicação Oi 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 Tá bom Então, Júlio Vamos para o nível 2 No nível 2 Há de se considerar Agora Que Há Desculpa 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 Eu aqui Uma comunicação Então A finalidade é isso É a gente Colocar o paciente Em um novo padrão Em uma nova ordem De filtragem E quando ele já está Realmente Se recuperando Bem Já está Interagindo A gente já passa ele Para o Tdm2 No Tdm2 A gente vai considerar Também Agora A Doação No Splene Podemos também Realizar o tato magnético Porque Nesse Estágio O paciente Não está mais Sugando energia Então Tanto você Estabelece a relação Inicia Estabelecendo a relação Com o paciente Como Também Você vai Fazer uso Do tato magnético Com qual objetivo? O objetivo é Detectar Do tato magnético Lembrando Que o que é o tato magnético? É uma É uma ferramenta De Diagnose Você Com o tato Você consegue Perceber O registro Dos centros Que estão Em desarmonia Você passa lentamente Como o Luan Está Demonstrando Aí E aí Você vai sentir Nas regiões Que estão Mais harmonizadas O Pacista O magnetizador Ele tende A Ter Existo disso De que forma? Através de uma sensação Que pode ser de frio Pode ser de calor Pode ser uma vibração Pode ser de sucção Enfim E aí Você vai detectar Esse segundo Centro de força Que está Mais harmonizado Porque sempre A regra É que o esplênico Ele vai ser sempre Preponderante A desarmonia dele No quadro De depressão Então a gente vai Além de Trabalhar Com dispersivos No esplênico Iremos Também Intercalando Com os longitudinais Trabalhando Transversais Nós iremos Também Realizar Imposição Ou seja Concentração No esplênico Porque ele agora Não tem condições De receber energia Já E vamos Trabalhar Esse segundo Centro de força Que encontramos Pelo dato magnético Que se encontra Mais desarmonizado Mas a gente vai Trabalhar De que forma? A gente vai trabalhar Com dispersivo Nele Inicialmente É com dispersivo Depois a gente Pode considerar A possibilidade Também De doar Quando ele já estiver Em condição Disso Então vamos lá O ideal é que A gente De início Ao tratamento Tanto nível 1 Quanto o 2 Ou 3 O paciente Começando de bolsos Começa de costas Por conta Do refluxo Fluídico Que existe No reverso Dos outros chagas A gente Harmoniza aqui Mas a desarmonia Continua No reverso Dos chagas Ok? Não precisa não E aí vamos Supondo que a gente Já está Há 4 meses Com esse paciente As medicações Já foram Reducidas Não sente Nenhuma sensação Ou sente Sensações Muito leves Da depressão E a gente Começa a fazer Pequenos testes Para ver se ele Está em condições De ir para o nível 2 Lembrando que No nível 1 A gente não fazia Concentrado algum Nem estabelecia A relação magnética Que Jacob Recomenda E aumenta de distância Aproximando-se Para tentar entrar No campo fluídico Do paciente Onde você consegue Estabelecer Uma boa relação magnética Entre paciente E magnetizador Para que o trabalho Flua da melhor maneira Possível E aí encontrando o ponto Você vai e faz o tato O tato magnético Você tem um diagnóstico De como tal paciente Em relação aos chakras Suas mãos de vibração Muitas vezes Alguns órgãos físicos Também Isso com o tato magnético Primeiro é preciso A gente conhecer Saber como utilizar O que é Tudo isso nos livros A gente conta Nos livros de Jacob Esquecemos Esqueçamos Muitas vezes A má impressão Que causa nos dedos Com o seu jeito de crescer Porque muitas vezes A gente perde ricos conteúdos Porque não gosta Do jeito de Jacob Que isso que o nome Jacob Então faz a leitura Do livro e coloca em prática A gente vai fazer Pequenos concentrados No esplêndio Para ver se o fluido Está circulando Do baço Do centro esplênico Entrando no baço E no baio fígado Mas aí Precisou é que a gente Se conheça E quanto mais A gente sabe Utilizar o tato E saber que tem o tato Eu não tenho Como fazer Desenvolve De Jacob Que o Jacob ensina Também como Faz um pequeno concentrado Uns 30 segundos Não precisa olhar No relógio Fica focado Espera um pouco Terminou o concentrado Aguarda mais um pouco Aí você vem Estabelece relação Com o paciente Porque ele já tem condições Como a gente me explicou Porque Quando a gente Estabelece relação Automaticamente A gente Dua magnetismo Para o paciente Isso no nível 1 Ele não tem condições De receber A gente está De depressão profunda Então você estabelece A relação magnética Encontra o ponto Como é que eu encontro o lono? Ou seja Uma impressão Ou seja Um calor Ou seja Uma repulsão Uma atração Ou seja Um frio Um arrepio Ou seja Uma cósica Na palma da mão Qualquer sensação Que você sentir É tão interessante E tão sutil Porque aqui Você não está sentindo Nenhuma dúvida Chegou aqui Parece que eu senti Alguma coisa Esse parece Já é o campo De referência Você volta Confere Muitas vezes A senhora Um trem Do lugar Aí você Confere de novo É aquele O ponto de referência Aí você agora Vai trabalhar A essa distância O contato magnético Você trabalha A distância Que você encontrou O seu ponto de referência Se você encontrou Aqui Leva a essa distância Se encontrou aqui Leva a essa distância Porque É o melhor O campo de referência É a melhor maneira Que você vai sentir O paciente A essa distância Então beleza Encontrei aqui Eu já fiz a doação De fluidos aqui Para ver como é que está Dou uma analisada Como é que é Do chakras Ok Está mais ou menos O cardíaco também O gástrico Não que o seu estelho Se for dando exemplo O gástrico também Assim Está legal Aí você vai sentir O que é Está mais ou menos Agora vou ver Como é que esse fluido está Se ele está Todo aqui Ou se ele não Circular Você vem conferindo Com o seu dado Para onde é que Se você foi lutar Se você vê que o fluido Não está aqui Você tenta encontrá-lo Parece que passou Alguma coisa por aqui Se ele circulou Saiu do esplêneo Que foi para o básico E daí o fígado Você agora faz Um concentrado Mais longo Dois minutos Para quem está Vindo depressão Nossa senhora É um muro É uma bancada de tempo O paciente sofre Se ele não estiver bem Concentrou os dois minutos Espera mais um pouco Para dar tempo Esse fluido Dá uma circulada Volta Aqui parece que não tem nada Parece que passou Alguma coisa por aqui Não sei mais onde é que está Se o fluido estiver circulando Sempre espera Para o paciente Já estar funcionando Ele tem condição De receber Concentrado E para o nível dois Mas se você fez O primeiro concentrado Confere E percebe Um calor aqui Uma repulsão Você percebe Que o fluido está aqui Não sai do nível um O paciente não está bem ainda Está sentindo melhor Está mais esplêneo Não está tendo condições De direcionar tudo isso Lembrando que a gente Não faz relações Com o paciente em depressão Pelo seguinte Ele tem essa energia Só não está circulando Por isso que muitas vezes O paciente em depressão Ele aparenta Está debilitado Cansado Fadigado Aí a gente Por vir dessa maneira Ok Vou dar fluido Para vitalizá-lo A gente vai com a maior disposição Com o maior amor Com a maior vontade De ajudá-lo Mas não ajudamos É preciso Argonvizar O paciente Ele tem essa energia Só não está circulando E quando a gente harmoniza Quando a gente desobstrui A energia dele Começa a trabalhar Dentro do seu organismo Ele começa a ter mais vitalidade Vontade de tomar seus banhos Vontade de almoçar Isso aí Tem vontade de viver Transitor Vamos para o nível 2 Como a gente vai explicar Então eu vou Estabeleço uma boa relação magnética Estabeleço a relação Ok Volta para o nível 1 Você começa com os mesmos expressivos A gente vai montando Um em cima do outro Nível 1, 2 e 3 O nível 1 é utilizado Nos três níveis Aí volto para o mesmo nível 1 Isso já no nível 2 Agora eu vou fazer um tato Fiz aí uns 5 minutos 6, 7 minutos De TDM1 Vou encontrar No campo de referência Faço o tato Vou tentar encontrar Como o Junho falou Outro centro Para se trabalhar Além do esplênico Com frequência A gente sempre se realiza A harmonia no cardíaco No gástrico E no genésico Dos pacientes Em depressão É por isso que o paciente Em depressão Tem muita Tactardia Vai para o cardiologista E os exames não morar Sempre o espírito Está subindo muito Do cardíaco dele Ele fecha A válvula Fluídica Ele está muito carente Está necessitando de fluxo Muitas vezes o paciente De depressão Sempre o aperto Na boca do estômago Sempre o se enche Se sente Uma certa inquietação Por conta da desarmonia Também no gástrico No genésico É a mesma coisa Desarmonia Às vezes cai no libido Então é uma sensação desagradável E aí a gente agora Vai escolher outro centro Para tratar Você encontra o magnetizador Vai escolher Ok Encontrei no cardíaco E no gástrico Aí por tratar o gástrico Você escolhe Encontrou o centro Fica para você a informação Faz mais alguns Despercivos Para harmonizar Isso ampliando De preferência Ampliando Terminei Vou convidar o paciente A fazer a respiração Diafragmática Eu vou fazer Transversais cruzados E o paciente Também vai fazer Essa respiração Junto comigo A respiração A gente coloca Tudo aqui no abdome Isso Porque às vezes A gente tende a Se você observar Um recém-nascido Respirando A barriguinha dele Sobe e desce A gente nasce Respirando corretamente E no longo da vida A gente diz Ah, pra quem é respirar E passa aqui Que nem um cavalo O ideal É que a gente Respire Diafragmaticamente A ioga A meditação Ensina a gente A fazer essas respirações E aí O tempo de respiração É o seguinte O modo de se fazer Eu vou Puxar o ar Jogar tudo no abdome Em dois tempos Ou seja Em dois segundos Ou não Eu volto em dois tempos Seguro em oito tempos E libero em quatro tempos Eu e o paciente Vamos fazer isso Cinco vezes Depois que eu já fiz Os transversos Depois que eu já venhei E ele harmonizei Porque eu fiz o pedenino Depois que eu encontrei No centro Volto Faz mais uns dispersivos Agora vou trabalhar Com ele A respiração Diafragmática Isso é explicado A ele antes Na entrevista A gente conversou com ele Antes também E aí eu peço E aí eu peço Para ele fazer isso E a gente faz E solta os transversais Agora E aí eu falo Vamos lá E ele começa E aí a gente Segura o ar Puxa o ar Dois tempos Segura em oito E libero em quatro Tem pessoas que conseguem Fazer isso Bem mais tranquilo O magnetizador Já é um pouco cansado Ele sempre Às vezes dá uma certa Doutora no magnetizador Dá uma sensação De leveza estranha Mas é normal Distante fácil E aí eu convido O paciente a fazer E a gente vai Eu diria Só um detalhezinho Para o que está Demonstrando É interessante Que se o paciente Não tiver A condição A ir no posicionamento Respiratório Para isso Pode ser ajustado A respiração De fragmática Pode ser Dois, quatro É isso que eu ia falar Se não conseguir Fazer no caso Em dois, oito, quatro É sempre importante Que o tempo De expiração De soltar o ar Seja maior Do que o de inspiração Então não consegue Em quatro Inspira em um Retém Solta em dois O da expiração Tem que ser sempre maior Pugei em um Segura em quatro E libera Então todas essas instruções Estão na cor da depressão Pelo magnetismo Não é possível Muito bem explicado Muito bem E aí Essa Os transversais Com a respiração De afragmática É pouco que Ampliados Mais a desobstrução Em relação aos Transversais Até porque A respiração De afragmática Já pode dar Algumas explicações De suas funções No organismo E unida com os Transversais É um potencial Muito maior Isso tudo Com o paciente Tem que ter cortes Também Depois pede para que ele Vire Veja Ele trabalha dez minutos Então O paciente de bruxos O hospital Que ele trabalha Mais dez a quinze minutos Um total de vinte e cinco minutos O TDM3 Para Já Nós não vamos Realmente Aprender tudo hoje Mas Sem presente Eu queria fazer Uma proposta Para vocês Quando vocês Estarem em breve Sim Tudo bem Bom gente Ficou aqui A demonstração Luan Sabiamente Colocou No início Que a proposta Não era Trazer um curso Porque não Não tem igual Portanto É apenas Para que vocês Provocarem Vocês Realmente A Estudarem Conhecerem melhor Essa ciência Do magnetismo Conhecerem melhor Também o tratamento Da depressão Do magnetismo Especificamente Então Fica o convite Para todos Os trabalhadores Da casa Lá em Nova Sobrevisa Agora a gente Já tem a grata Satisfação De estarmos Fazendo um curso De passe Dentro Dessa proposta Do magnetismo Juntamente Com A casa De Cipó Centro Espírita De Cipó Então é uma alegria Muito grande A gente está recebendo As nossas conferências Da cidade de Cipó E Estarmos aprendendo Junto Então esse convite Ele está aí Está colocado Então vamos aproveitar Porque O conhecimento Ele é vasto Ele é amplo E está acessível A todos nós Queria agradecer Eu vou passar a palavra Para Luan Para as considerações finais Mas finalizando Queria agradecer De coração A paciência A perseverança De todos vocês Que aqui Estiveram Conosco Ao longo Dessa manhã Espero que Futuramente A gente possa Também marcar Um outro encontro Talvez daqui a um ano Um pouco mais que isso Onde a gente possa Estar trazendo Outros estudos De casos De magnetismo Então mais fica o convite Muito grato A todos Aplausos Mas a minha proposta É exatamente Nesse sentido Eu acho Que aqui Nós estamos Bem representados Nós temos aqui Quatro cidades Não é isso? Novaçores Ipó Pombau Sustentas E já é Na verdade O núcleo Mais importante Do movimento Espírita Da região Se a gente olhar bem Como é que funciona O movimento Espírita É exatamente Nesse núcleo Que ele está Mais desenvolvido E está mais Integrado A ideia Que eu queria Propor É exatamente Nesse sentido Que a gente Fizesse um curso Com encontros Mensais Em cada encontro Em uma dessas Localidades Para a gente Também Trabalhar Não só A questão Do conhecimento Mas a questão Da integração Então A proposta Que eu coloco Aqui Inclusive Para que seja Trabalhada No encontro Do dia 9 Pena que Roberto Que saiu Para preparar O material De hoje Mas eu queria Deixar isso Aqui lançado Como uma proposta Que a gente Tivesse um curso Inclusive Com a visão Inicial E o modo Inicial De preparação De passistas Para a atividade Normal das casas E continuando Com o aprofundamento E com a capacitação Cada vez maior Daqueles que trabalham Na área Magnética A começar Pelo próprio Passe Passe espírita Como nós Já trabalhamos Até então Então fica aqui A proposta Se vocês Querem discutir Isso no encontro No encontro Com o dia 9 Que eu vou Poder estar presente Mas eu queria Já deixar Colocado isso A gente tem Um curso Encontros mensais De longo curso O curso De longo curso Sem pressa E já pensando Inclusive No primeiro momento Na capacitação Inicial Mesmo No trabalho De passe Normal nas casas E a ideia Que eu coloco Também É que esse curso Não aconteça Em uma série única Mas que em cada mês Aconteça Em uma Das localidades Envolvidas Se outras cidades Se incorporarem A gente cresce nisso Porque também Tem o grande lance Da integração E da convivência Que eu acho Muito importante Então fica aqui A proposta É só pegar um gancho Da sua informação Porque a gente tem Conversado sobre A problemática De a lei Que não tem nada a ver Mas é pegar A gente mesmo E pegar essa mesma Estudida Que você acabou de falar Para a gente poder Estudar nas outras cidades Centro Com centro Porque é uma carência Muito grande Em outros lugares Aqui também Existe outras carências A gente vai Desse intercâmbio Visando O infantil Juvenil Nessa proposta Sua dia As casas Vamos conhecer Lembrando que É assim que a gente Retira pessoas Da depressão Retira essas pessoas Desse lamaçal Que pode levar O suicídio Mas eu não acredito Muito Aí não podemos Fazer nada É preciso Colocar em prática É preciso testar Antes de dizer o não Tem uma frase No livro de Jacob De um autor Que é o seguinte O ideal é que você Esteja preparado E não aconteça Não apareça Uma oportunidade Que aparecer Você não está preparado Ah, mas eu não me Identifico com passos Nem com magnetismo Nem com tratamento Na depressão Mas procure ler Procure estudar Não te custa nada Procure treinar em casa Mesmo que não queira trabalhar Mas algum dia Dentro da nossa casa Mesmo pode aparecer Uma pessoa em depressão Uma sintoma Do pânico Contra um transtorno bipolar Uma ansiedade grave E aí a gente procura A casa espírita E os trabalhadores Não dão mais conta E a gente às vezes Se queixa na casa Que caridade é essa Que não ajuda A pessoa alguma Caridade como é Sem nós Nos preparemos E vamos curar Vamos curar a depressão Claro que tudo Dentro das normas Das orientações Que o Jacob também dá Dentro da Anacatec Quando a gente fala Cura a gente resume Na verdade Não é só chegar Dentro do paciente E vamos que vamos Tem as instruções Tem as orientações Tem as entrevistas Tudo isso está nos livros E viu gente E aí é fácil É Vamos curar Vamos Em nome da UERB Eu agradeço muito A dedicação Dos meninos Agradeço a presença De cada um de vocês Porque